Eu sou cigano Ninguém não me engana Passei por Goiana Eu vim pra cantar A minha tropa São todas ligeiras Cortando estripeira E não quer parar Eu vou passando Por todo o povoado Canto raziado Pra me desfalçar Eu vou levando Minha ciganita Formosa e bonita Nasci para amar Eu sou cigano Ninguém não me engana Mas tu roubaste o meu coração Eu sou cigano Sem ter paradeiro Eu sou brasileiro Este é meu torreiro Eu sou zasad Eu sou E orve, e orve, e orve, e orve, e orve, e orve. Eu sou cigano, não tenho parada, quero voltar pra velha cabana. Onde eu nasci, quero desviçar, e ao lado ficar, da linda cigana. E orve, e orve, e orve, e orve, e orve, e orve. Amém.